Vamos lá, o que pode estar te impedindo de ter um bom resultado com o tratamento que você está fazendo, independentemente de qual seja? A primeira coisa é que a gente espera que o resultado venha de fora, né? É incrível isso, porque assim, olha, nós somos seres vivos, estamos numa constante interação com o meio ambiente, com as pessoas, com as situações da vida, mas muitas vezes nós nos colocamos nessa posição de espera. Então a gente fica esperando que o resultado venha de fora. Quando o assunto é ansiedade, eu vou dizer para vocês, olha, acho que a Sandra compartilha dessa ideia comigo também. A gente entende por que a pessoa que tem ansiedade, principalmente ansiedade num grau mais grave, a pessoa que já tem crises de ansiedade, tem sintomas muito intensos, muitas vezes se coloca nesse lugar de esperar, esperar um passe de mágica, uma espécie de milagre que resolva o problema dela. Por quê? Muito sofrimento, né, gente? Muito sofrimento. Quem tem ansiedade num grau grave, geralmente está com a vida parada, está com medo de sair de casa. Algumas pessoas tiveram que deixar o trabalho, estão sem trabalhar. algumas tiveram problemas no relacionamento. Então olha só o que vai acontecendo, é muito sofrimento. E depois de tentar várias coisas e nada dá certo, a gente fica realmente à espera de um milagre.